Gabriel Ferrari, falando de sentimento É muita coragem minha Há de novo na sua cama Tirando as suas peças íntimas Jogando fora o resto da dignidade que eu tinha Te chamando de amor depois de tudo que você me fez Acho que eu enlouqueci de vez Vou ter que arrumar uma placa Pra pendurar num peito escrito Não tô valendo nada Não tô valendo nada É que meu coração é vagabundo É que meu coração não tem vergonha na cara Oito bilhões de pessoas no mundo E ele insiste na pessoa errada É que meu coração é vagabundo Vou ter que arrumar uma placa Pra pendurar num peito escrito Pra pendurar num peito escrito Não tô valendo nada Não tô valendo nada É que meu coração é vagabundo É que meu coração é vagabundo É que meu coração não tem vergonha na cara Oito bilhões de pessoas no mundo E ele insiste na pessoa errada E ele insiste na pessoa errada Oito bilhões de pessoas no mundo E ele insiste na pessoa errada E ele insiste na pessoa errada E ele insiste na pessoa errada Obrigado.